Bom, a quinta-feira de muito calor. Esta quinta-feira já vamos às temperaturas máximas. Agora digo-lhe que na Grande Lisboa temos trânsito lento na direção à ponto 25 de Abril, na A2, sentido sul-norte. Há trânsito desde a Baixa de Almada para a 25 de Abril e ainda na Grande Lisboa, no IC19, há abrandamentos entre a Luz e a Amadora. Quanto ao Porto, há apenas trânsito intenso na VCI, mas sem problemas de maior. Quanto ao tempo para hoje, como estava a dizer, aliás, nem preciso de dizer, basta tirar a janela e percebe que está muito calor hoje também. Temos máximas de 31 graus em Bragança, 33 em Braga, isto são as máximas. 31 no Porto, Guarda com máxima de 28, Castelo Branco 31, Santarém 35, Lisboa 34, Beja 34 também de máxima Faro 31. Temos ainda a previsão de água ser trovoada no interior norte e centro no dia de hoje. Quanto às ilhas, 19 é máxima de Ponta Delgada e 23 graus de máxima no Funchal. Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez. Três da manhã, reduzidas a duas. Olá, Joana Marques. Olá, bom dia. Agora feste, finalmente. A mesma, porque estamos em direto, não tarda nada, nós já nos estamos a ver, mas daqui a pouco vão ver-nos, quem quiser, através do Facebook da Renascença, pode passar por lá. Nós viemos vestidas com a mesma cor, preto e branco, mas não tem nada a ver. Sim, no fundo é um sinal de luto, entre aspas, e já explicamos porquê, não é? Tá bem. Então, agora o que temos, e não é de luto, é uma música bem alegre, chama-se Red Red Wine, é dos UB40. E depois, vamos saber uma coisa, temos já a abertura de restaurantes permitida, mas nem todos estão a abrir. Por exemplo, na zona onde eu vivo, na parede, em Cascais, na Grande Lisboa, há muitos que ainda não abriram as portas. Nós vamos perceber como é que está a correr a vida de um restaurante que fica na zona da Grande Lisboa. Como é que estão a ser estes dias de reabertura? Já lá vamos. Red Wine, é um restaurante que fica na zona da Grande Lisboa.